Olá galera do xadrez, cortei chess no tabuleiro, eu quero mostrar pra vocês uma partida do Carson e ele no Lee Chess Title Arena número 9, ele joga uma abertura totalmente amalucada mas ele pode né, realmente o Carson pode jogar o que ele quiser que normalmente dá certo né e essa partida eu quero mostrar pra vocês tá bom? se você não tá cadastrado no nosso site ainda, nosso youtube, nosso canal se inscreva tá bom, pra dar uma ajuda, e vamos lá o Carson estava de pretas né, e jogando contra o jogador de nickname Wizard98 e vamos lá, o jogador de brancas começou com E4, o Carson C6 estranho né, tirando a melhor casa do cavalo né, muito esquisito isso aqui mas vamos ver o que acontece, cavalo C3, dama A5 qual será a ideia do Carson, cavalo F3, F6, esquisito, abrindo agora a diagonal do rei aqui né bom, as brancas continuam desenvolvendo, fazendo um centro forte né, peão E4, D4, beleza né dama H5, ah, bispo E2, rei D8, ah, eu sei, o Carson quer trocar o rei e a dama de posição olha lá, ele até nem toma esse cavalo, troca o rei e a dama de lugar né, isso pra confundir o adversário e confundir realmente, cavalo D3 voltando, E5 atacando o centro, agora o Carson vai atacar esse centro forte das brancas troca pequeno das brancas, E toma D, cavalo vai pra trás, B1 dama toma E4, o Carson já destruiu o centro forte das brancas aí em dois lances C3, D5, e agora bispo F3, tocando na dama, dama H4, então a dama do Carson tá bem lá na frente né sujeita a ataques né, peão toma o peão, dama toma o peão, bispo E3 dama H4 novamente, repetindo os lances da abertura né, repetindo muitos lances na abertura o Carson né cavalo C3, bispo D6, mirando o que aqui? Dá um mate né, é lógico que o rapaz de brancas não é bobo G3, dama H3, ok, dama B3, agora as brancas também queriam atacar né cavalo E7, torre D1, H5, o Carson quer atacar e o rock pequeno ele cavalo F4, defendendo, bispo toma cavalo, bispo toma bispo, H4 o Carson quer abrir essa coluna G né, cavalo toma D5, peão toma cavalo bispo toma, cavalo toma, dama toma D5, cheque olha o rei do Carson realmente tá totalmente desprotegido no meio do tabuleiro, sem rock colunas abertas, torre, dama, outra torre querendo entrar também, bispo, nossa a situação do Carson tá terrível aqui hein não faça isso nos seus jogos hein, porque olha aqui, cavalo D7, cobrindo outro cheque dama D6, peão toma, o Carson abriu, só que o rei das brancas tá bem protegido, um bispo tá aqui, dois peões e tal né, tranquilo e a dama tá sozinha no ataque rei E8, que perigo, aí torre E1, cheque rei F7, o Carson quer esconder o rei dele pro lado de cá torre E7, cheque, que perigo hein, rei G6 dama D3, cheque, rei H6 dama E3, cheque, G5, fechando torre, mais uma peça branca no ataque torre, toque em D6, que tá protegido por enquanto pelo cavalo, né, esse peão, né vamos ver, dama F5, vem a dama também pra ajudar na defesa H4 rei G6 dama B3 torre F8 peão toma, peão abriu a coluninha lá, H, né cavalo C5, atacando a dama dama E3 dama toma G5 dama D4 que perigo, né, que perigo a dama já tá mirando aqui tem duas proteções, dois ataques bispo G4 agora o bispo saiu da frente mas não dá pra fazer nada tirando esse bispo daqui, né se desse alguma peça em casa branca você tiraria o bispo, né atacava essa peça em casa branca e dando cheque, né você ia ganhar uma peça mas não tem dama F5 saindo do ataque do bispo torre D5 atacando a dama dama B1, cheque rei G2 cavalo E6 dá um duplo na dama e no bispo será que vai haver essa troca? dama E3 torre H8 tentando um ataque agora o caixa lá no cantinho no fundo, né ameaçando aqui quase um mate, né se vier a dama pra cá bispo H2 não deixando a dama vir pra cá porque o bispo corta a coluna torre H2 mesmo assim o carcin sacrifica a torre rei toma a torre torre H8 aí manda a segunda torre agora não tem mais jeito, hein agora é mate, hein rei G3 e dama G1 cheque mate realmente essa partida foi uma loucura o carcin jogou uma abertura muito maluca trocando o rei e dama de posições, né e acabou ganhando, né mas eu sugiro pra vocês que vocês não joguem esse tipo de coisa muito complicado e perigoso o carcin realmente pode jogar qualquer coisa que dá certo, né comentem aí o que vocês acharam da partida, tá se inscrevam no canal e até o próximo vídeo valeu